Música 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 Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ainda não tem confeta em homens! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É o Brasil! Aleluia! É o Brasil! Aleluia! Nós estamos aqui concedendo o destino que eu adoro É o Brasil! Aleluia! E o mundo que ele tem o lugar, que eu canti o seu poder Que o poder, que o Deus me lembra Seu corajão perdeu a saudade E o que o sou no céu, que o agore só tem dor Eu também sei que a demoração é o teu atalho É o rio dos céus, o amor é o teu atalho É o rio dos céus, o amor é o teu atalho É o rio dos céus, o amor é o teu atalho É o rio dos céus, o amor é o teu atalho Nós estamos aqui, nós entendemos de ti Pela Deus, pela Deus Eu vou entrei esse lugar, meu desejo é sentir Eu vou te ver, eu vou te ver É o rio dos céus, o amor é o teu atalho É o rio dos céus, o amor é o teu atalho É o rio dos céus, o amor é o teu atalho É o rio dos céus, o amor é o teu atalho É o rio dos céus, o amor é o teu atalho Aleluia, aleluia. 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 Aleluia.